Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver a teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se vençoou O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser tudo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do seu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Climavera poder buscar No estil me derreter Pra na chuva dançar E ser tudo O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser tudo O destino que se cumpriu O destino que se cumpriu Todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do seu suor Lembra que o sono É sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estil me derreter Pra na chuva dançar O destino que se cumpriu O destino que se cumpriu Nunca fui tão ovacionado assim O destino que se cumpriu O destino que se cumpriu